Agora falar da Vila Flex, sabe que nesse friozinho, bom é dormir num colchão bem gostoso, bem cobertinho. E a Vila Flex, ela está repleta de mercadorias e sempre com promoção. Você quer um bom desconto, quer uma qualidade em colchão e um desconto bom tem que ser na Vila Flex. Não é isso, Marcelo? E é isso aí, Neto. Com esse friozinho, seu colchão tem que estar em perfeito estado. Colchão pegando na costa, ninguém merece. E aqui na Vila Flex você vai encontrar o colchão que você está procurando. Colchão de mola, de espuma, casal, queen, king, todos os modelos, tamanhos, cabeceira, travesseiro, box baú, muitos produtos, todos a pronta entrega, promoções imperdíveis, parcelado no cartão de crédito sem juros. O melhor negócio em colchão está aqui na Vila Flex Colchões. E hoje eu estou aqui na loja da Vila Resende, na Avenida Manuel Conceição, número 607. Fácil acesso, estacionamento na porta, não está em correria, atendimento especializado, vem para a Vila Flex que você vai fazer um excelente negócio. Está na região da Vila? Não precisa ir para o centro, vem direto aqui para a Vila Flex Colchões. E você que está na região do Pires Camerim, tem a Loja 2, na Avenida Dois Córregos, número 437. Do lado do Banco Itaú, estacionamento na porta, uma loja ampla com muitos produtos, estoque está repleto, tudo parcelado em 10 vezes sem juros com promoções imperdíveis. Então você que está querendo trocar o seu colchão, vem para a Vila Flex, porque você merece dormir bem. Vem! Vila Flex, você merece dormir bem. Olha os endereços da Vila Flex para você conferir na tela. Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila e Avenida Dois Córregos, 437, no Pires Camerim, para você conferir as duas lojas da Vila Flex aqui em Piracicaba. Vila Flex Colchões! Vila Flex! 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 Obrigado.